Bazinga! The Big Bang Theory Series Finale Eh pá, eu não tenho feito reviews de The Big Bang Theory exatamente porque The Big Bang Theory até esta última season se for de um grave problema de continuidade que era, havia mais episódios. História em si não havia grande coisa, a verdade é pelo menos pessoalmente eu não achei que havia história suficiente para fazer uma review. Era uma continuação de exposição de coisas pop e de elementos que eles achassem geeks o suficiente para aparecer na série mas não havia grande plot geral da série a verdade era essa e até esta última season em que temos mais uns plotzitos porque lá está, o Howard foi pai casou com a Bernadette tiveram dois filhos o Sheldon foi ver com a Amy houve avanços como é óbvio né? mas não houve nada que fosse substancialmente substancial para que se justificasse uma review para que se justificasse uma review mas a série terminada acho que justifica falarmos sobre ela The Big Bang Theory The Big Bang Theory foi uma série que nos acompanhou durante 12 anos e admito que o último episódio me fez ali de ficar mesmo ali apertadinho porque há um discurso muito bom muito emocionante do Sheldon a agradecer a todos os amigos e isso apá ver a evolução daquela personagem desde a season 1 até a season 12 e ver a evolução deles todos como é óbvio né? mas aquele discurso captou muito bem a cena toda da série e foi mesmo mesmo muito bonito é uma série que eu digo que vai deixar saudade porque era a única série comédia que eu via a verdade é essa porque eram 20 minutos de episódio não me chateava muito ver aquilo e vai ficar um vazio nesse sentido porque acho que The Big Bang Theory tinha essa particularidade olha não há nenhuma série muito igual a essa ou não havia nenhuma série igual a ela e ela não existindo vai deixar aquele vazio sempre pelo menos para mim até pode haver outra série qualquer semelhante que eu desconheça né? mas posto isto pá nós crescemos a ver crescemos? crescemos a ver aquilo né? se um gajo for a pensar eu tenho 31 anos esta série existe há 12 eu comecei a ver a série ainda nem 20 anos tinha porque eu acompanho esta merda desde a season 1 é um grande tempo em que se acompanham personagens em que se vê tudo e mais alguma coisa gente e lá está a série sofreu e não não tinha a falar que Sousa estava a dizer que a série sofreu muito de plot e sofreu muito de deixar aquela cena de geek mais um bocado de lado para isto está na moda bora Fortnite bora bora e nesse sentido perdeu um pouco a identidade não é que tenha ficado pior mas perdeu um pouco aquela cena depois com o surgimento das namoradas deles todos foi engraçado ver elas a tentarem perceber o lado mais geek deles e isso é uma coisa que acontece somente se alguém tenha uma namorada que não seja do mesmo universo geek acontece muito tipo ficarem a olhar eu vejo por numeradas de amigos meus que ficam picavam ficam já não sei a olhar feitas somgasmongas e tipo sabe mas guys é com pena que diga que a série terminou mesmo terminou bem eu acho que a série não procurou dar um final feliz a toda a gente que foi uma coisa que eu temia que fosse acontecer e a série não o fez portanto nesse sentido props depois do episódio final há lá um episódio que se chama Stockholm Syndrome que é um behind the scenes da série toda é brutal de ver é com Kelly Cuckoo e com é com pena e com Leonard pronto e é mesmo é muito fixe e guys vocês que viam The Big Bang Theory digam-me o que acharam da série no geral que se viram desde o início o que é que vos acompanhou o que é que vos via o que é que vos fazia ver a série e gostar tanto deles ou não gostar tanto deles e digam-me se há alguma série do género também que é pelo poder Feel the Void não sei principalmente se for na Netflix eu só quero começar a ver séries que sejam da Netflix que assim posso ver tudo seguido se não for feito alívio e é isto já sabem se gostariam do vídeo se gostariam do vídeo se gostariam do vídeo se gostariam do vídeo vejam mais vídeos por sempre amigos eu sou Frutas e na volta